Tá gravando? A gente se portou. Ah, eu tenho uma surpresa pra você. Por quê? Espera aqui. Espera aqui que eu vou trazer a sua surpresa de início de vídeo. Não, não pode. Não, para que prepara aí. Ah, para, gente. Já tava combinado isso? Tava combinado isso, claro. Por isso vocês tavam cochichando ali? Ah, não, gente. Fica virada e fica olhando pra lá. Não olha, não olha. Tô com muito medo. Gente, ela pediu tanto a uma lua embrulhada em papel de seda rosa. Eu me virei. Eu amei. Gente. Imagina os memes. Fica sozinha. Aqui. Pra registrar esse momento. Gente, de tanto ouvir essa música, ela pedindo a lua embrulhada em papel de seda rosa, eu falei, cara, um dia tem que dar. Ah. Feliz Natal. Obrigada. Amei. Muito obrigada. Eu amei mesmo. Hey! Gente, de tanto vocês pedirem. Hoje chegou o primeiro vlog do ano com a nossa maravilhosa Sofia Abraão. Gente, foi o mais pedido desde que o canal começou. O que mais pediram foi trazer Sofia. Então, muito obrigada por ter vindo. Seja bem-vinda. Parabéns por todas as conquistas que têm rolado. Obrigada. CD, shows, semifinalista, dança dos famosos. Ela tá aqui toda sarada, gente. Ela chegou praticamente dançando dentro do estúdio. Ela tá muito sinista. Eu vou dançar pra vocês no final do vídeo. Nunca vi tão feat, tão maravilhosa. Vai rolar a coreografia do tango. O tango foi maravilhoso. O tango foi o melhor. Gente, chamei Sofia aqui pra abrir o nosso ano de 2017 com muita alegria, muita palhaçada, muita diversão. O que você tem a dizer, Sofia? Eu não tô dominando aqui não. É isso aí. Vamos dominar o mundo com alegria e muita palhaçada. Ela acabou de acordar. Tá, gente? Ela tá super sóbria, juro. Vai ser legal. Então, nós pensamos pra hoje que fazer com Sofia Abraão no nosso canal. A gente quer falar sobre vocês que tanto encheram o saco pra ela vir, que tanto nos incentivam, que tanto apoiam e torcem pelo nosso trabalho, que são, né, os meus lunáticos e os seus... Tirulipos. Tirulipos. Conta pra gente esse nome, Tirulipo. Você começou com uma brincadeira na época de Rebelde. E aí a Gabi da produção... Era Tepenico, lembra? Tepenico. É. Ela inventa nomes e vira apelido. Aí a Gabi da produção falou, chegou no caminho e falou Tirulipo, não sei o quê. E eu achei maneiro, eu coloquei no Twitter. Eles amaram, eles falaram, somos Tirulipos. Ah, é a Gabi da produção que criou o nome dos Tirulipos. Beijo, Gabi. Te amamos. Então vamos lá? Go! Pra quem não sabe o que tá acontecendo e não acompanhou e chegou agora de paraquedas, eu trabalhei com Sofia no Projeto Rebelde, muitos anos atrás, foi ao ar em 2011, 2012, na Record. A turnê terminou 2013 porque tinha banda também, tinha show, tinha uma galera, tinha uma... É. O que você percebeu que meu coração para quando olha pra mim? Nesse projeto a gente viveu muitas coisas, foi um momento muito intenso, né? Muito. O que você diria que é a melhor coisa que você guarda até hoje? Cara, eu tenho muita saudade. Eu tenho muita saudade daquela época. Faria... A gente podia fazer um remake. Eu sempre pergunto, você faria de novo? Eu faria. Eu faria. Não dê essa ideia. Não, é que eu nem ia topar. Só eu e você. A gente fica sozinha. Eu e a Roberta, eu e a Alice. É. Rebelde, chegou a minha vez. Não sou, ninguém vai mudar. Eu faria uma turnê de novo, sabia? Você faria? Faria. O que você diria que é a coisa que mais te marcou, que você trouxe pra sua vida? Eu acho que é o meu primeiro contato profissional com a música. Foi aí que começou tudo, né? Foi aí que começou tudo. Gente, as primeiras aulas eu sofri, eu não sei cantar. Não era desespero. Os testes. Os testes, você lembra? Os testes eu levei meu violão. Não, mas você sempre tocou bem violão. Não, bem não. Jogava três músicas. E aí eu cantei aquelas... Vai dizer que não me conheceu quando... É verdade. Vestido Azul. Marcela, lembra? De Confissões. Do Confissões. É, que era a única que eu sabia tocar. Que você tinha acabado de fazer a turnê de viagem de Confissões de adolescente. Aí a cada teste eles falavam, Ah, legal, mas você pode trazer uma música no próximo teste? Uma música nova? Eu, claro. Vai dizer que não. A gente fez uma leção junto. Uma leção. Eu participei da sua temporada. Eu lembro que eu vi a Lua pela primeira vez, sentadinha no banquinho. Lembra do PA de malhação? Falei, gente, essa mulher mais linda do planeta Terra. Sério. Estava com um cabelo. Você chegou e falou, O que você fez com o seu cabelo? Eu falei, nada. Ficou puto. O que está acontecendo? Eu juro, eu fiquei muito chocada com o seu cabelo. Falei, o que é isso? Uma força da natureza. O que você fez? Nada. Eu acordei assim. Eu lembro que eu tinha, eu nunca me esqueci, eu tinha 50 mil seguidores quando eu entrei no Twitter. Eu tinha 100. Você tinha 100? 100 mil? 100 seguidores. Eu tinha nada. Eu tinha acabado de começar. Gente, que pop no Twitter. Eu tinha 50 mil e saí de Rebelde com um milhão e meio. Muito bizarro, né? Foi muito bizarro. Foi muito bizarro. O Instagram começou a existir no meio do processo. É. E a gente começou no Instagram. Com as fotinhos. Você já viu as suas fotinhos? Jesus. A gente tirava umas fotos todas embaçadas, achava super legal. Não, tinha uns efeitos. E falava, nossa, que efeito maneiro. Você lembra? Que a gente botava uma foto em cima da outra. Em cima da outra. Gente, horroroso. Que vergonha. Mas o que bombava na época era o Twitter. E o nosso Twitter, assim, foi o maior... A maior crescente da vida do Twitter. É. Foi o maior resultado rápido pra gente ver o retorno que tava até o Rebelde depois que estreou. Foi uma coisa maluca. Foi muito bizarro. E os fãs continuaram com a gente, né? Continuaram. Eu acho que... Em facções. Vamos falar sobre as facções. É, eu acho que eu ia falar exatamente. Eles não podiam se amar? Pois é. Eu acho que é uma coisa que... Se unam. Se unam, gente. Incentivem um ao outro. É. O fã, o que ele mais faz é incentivar o nosso trabalho. Tudo que a gente faz hoje não seria possível. Onde a gente vai, a gente chega, nossa, fulano tem uma força. Caraca, olha nas redes sociais. Caraca, olha os tetês, não sei o que. Isso vem nos acompanhando. Sim. Vocês apoiam e incentivam o nosso trabalho e impulsionam de verdade mais do que vocês imaginam. Então, se vocês estão fazendo uma coisa positiva, pra que ficar atacando o outro? Você não precisa ser fã de todo mundo, mas você não precisa atacar os fãs que são fãs dos outros. Não, posso falar a coisa mais legal do mundo que tá acontecendo comigo? Nas entrevistas, onde você falou que a gente chega e as pessoas falam da nossa força nas redes sociais. As pessoas falam assim, juro, é muito engraçado. Vem cá, Sofia, agora conta pra gente. E os tirulipos? Tipo como se fosse uma coisa séria, assim. E eu, não, vão muito bem. E como é que é na Tirulândia? Gente. Eles acham que é tipo uma Disneylândia, né? É, isso virou real, cara. Você podia ter o seu parque Tirulândia. Imagina. Mas, além dos fãs incríveis que agora vão se amar porque a gente tá botando essa pilha. E de tudo, enfim, que a gente tem de saudade. O que você acha que você levou do nosso trabalho durante a turnê agora pro seu trabalho musical? O que que enriqueceu a sua carreira? Cara, pra mim, tudo. Você tinha uma banda antes de Rebelde. Eu não tinha o menor contato profissional de palco, de presença de palco. Agora eu tenho presença. Não, tô brincando. Você foi logo pra briga de gente grande, né? É. Foi assim, ah, seu primeiro show, vai. Bah! 10 mil pessoas. Assustador, mas ao mesmo tempo a gente tem os fãs e isso faz total a diferença. Você não tá cantando ali pra pessoas que não conhecem o repertório, pra pessoas que nunca te viram cantar antes. É outro clima. Juro, é um clima muito à vontade dos meus shows. Eu fico muito tranquila. Não é aquele frio na barriga ruim. Ai, será que eu vou ser aprovada? Será que as pessoas vão gostar? É tipo, só a diversão. Eu sinto a mesma coisa. É só a diversão. É muito legal. É. Eu tô, tipo, ansiosa pro próximo show e eu fico... É diferente cantar, tipo, num programa de televisão, né? Que você tem que conquistar as pessoas. É. A maioria nem sabe quem você é. Quem sabe o que você tá cantando. Eu também sinto a mesma coisa. Quando estreou meu show, você sabe, eu fiquei anos, né, planejando meu trabalho. O que que eu ia gravar, o que que não ia. Quando finalmente, depois de muito trabalho, o CD saiu, fui fazer o meu primeiro show. Eu entrei nervosa quando eu vi todos os... Cantando tudo. Todos os fãs que eu já reconheci, que já me acompanharam todos esses anos. Que já construí relacionamento com todos eles. Aquilo dá uma acalmada. Parece que você tá na sala de casa. É. Outra, outra. Você tá íntima, já. O Ablanco e os Lunáticos. Como vão os Lunáticos? Você viu que é direta a pergunta. Cara, eu sou muito apaixonada pelos meus Lunáticos. Eles me acompanharam muito. É exatamente essa intimidade. Quando você chega num lugar meio assustado, meio precisando conquistar. E você vê que é um público que já te ama, que já te acompanha, que já tá... Já te aceita. Tá tudo certo. O que você fizer, tá tudo certo. Isso dá uma acalmada no todo. Sempre que eu tô na merda, desculpa o palavrão. Eu penso como é importante pra eles essa troca. E como eles tão acompanhando essa nossa trajetória. A gente não tá batalhando à toa. A gente tá batalhando com team leaders, né? Com torcedores. Isso faz toda a diferença. E você tem alguma história? Eu tive agora, no ano de 2016, eu tive muito, muito contato com os meus fãs. Mais do que antes. Eu fiz o crowdfunding, né? A minha campanha de financiamento coletivo. E tinha muitas opções e muitas oportunidades de eu ter contato pessoal. De eu encontrar, de eu falar no telefone. Então construí outra relação com os meus fãs do que eu tinha antes. E eu tenho muitas histórias incríveis. Só que uma que mais me marcou foi uma fã que eu conheci pessoalmente. Já conhecia de encontrar e já tinha uma relação. Só que eu pude ter mais contato com ela por causa da campanha. E ela abriu pra mim a história dela e os problemas pessoais dela. E que ela tinha problema de se cortar. E eu descobri, ao conversar com ela e depois dar uma perguntada em volta. Que automutilação é uma coisa muito comum entre jovens e adolescentes. E isso me assustou porque eu não sabia que era tão comum e tão frequente. E ela me contou que ela tinha esse problema. E contou que vários outros amigos dela também era uma coisa que se fazia. E eu fiquei super preocupada. E na conversa ela falou, ah, mas por causa de você eu parei. E eu fiquei muito feliz primeiro por ela ter parado. E segundo por eu ter, de alguma forma, de eu poder ajudar, né? Sim. Eu perguntei pra ela, mas o que eu fiz? Ela falou, você tava aqui, você tava em cartaz. Eu pude te ver, você tinha um clipe saindo. Você tinha isso, você tinha aquilo. E de alguma forma essa conexão comigo e com o meu trabalho deu uma certa força. Deu um estímulo. Eu não sei em que lugar. É, e isso me mostra que a gente tem uma missão muito maior. Sim. Do que só entreter e só, ai, foto no Instagram. Na verdade, a gente tá acompanhando a vida delas. A vida dos fãs. Que a adolescência é uma idade muito jovem, né? É quando a vida delas tá sendo moldada. E a gente tá ajudando a moldar quem ele vai ser. Exatamente isso. Eu entendi, assim, mais a fundo a nossa missão nesse trabalho. Não é só como cantora, como atriz, como celebridade. É muito maior. É, a gente é um modelo de referência pra eles, praticamente. Você tem alguma história dessa? Não, eu acho que a gente tem uma voz e essa voz tem que ser usada. Não tem jeito. É, eu lembro que as críticas que eu recebi quando eu comentei o cabelo. Em relação a orientação sexual. Em relação, é, o que eu tava virando. O que eu tava virando um homem. Que o próximo passo era... Mentira que teve isso. Era andar de mão dada com uma menina na rua. Eu fiquei, assim, assustada. O louco não é esse tipo de crítico. O louco é... E se eu fosse? E se eu quisesse sair de mão dada? E se eu quisesse virar um homem? E aí, sabe? Muito louco isso. E aí eu comecei a falar sobre isso. Eu comecei a falar do quão importante a pessoa se aceitar. Independente do que ela pensa, do que ela é, do corte de cabelo que ela tem. Do quanto eu vou aceitar os meus filhos. Independente do que eles optarem pra vida deles. Independente do gênero. Eu tenho um amigo agora que acabou de... Ele tá nessa transição de troca de gênero. E é uma coisa difícil. Pra família. Pra própria... Imagina pra própria pessoa. Então, eu acho que, assim, como porta-voz. Como uma pessoa que tem essa voz na internet. É só essa simples noção de que você é normal. Não tem nada de errado com você. Se você se aceitar, acho que o mundo vai te ver diferente. Nossa, eu acho que ajudou muita gente. Muito. Assim, pelo menos eu recebi esse feedback da galera falando Caramba, nunca tinha pensado por esse lado. Eu sempre me achei uma anomalia. Eu sempre achei que eu tava errado. A minha família me julga, me critica. Meus amigos. E, cara, ter você falando que eu sou normal. Que bonito isso. É muito especial pra mim, assim. Eu fico muito feliz com essas respostas que eu... Outra coisa muito interessante. Ah, eu tô lembrando de histórias. Ah, ótimo. Eu tô no terceiro livro, né? Conta dos seus livros! São só uma biografia, né? É. Agora é o terceiro. Mas você conta tudo? Você fala sobre a verdade? Não, eu conto, eu conto. Eu dou pinceladas. Pinceladas! Pinceladas, que é? Eu sou pinceladas! Eu tive vários fãs que me falaram, eu nunca tinha lido um livro. E por causa de você... Porque vocês... É... Cara... Incentivar a leitura. Se uma pessoa começou a ler por causa... Por minha causa... É fantástico. Que incrível, né? Que eu abri essa porta pra uma pessoa já cumprir meu dever, assim, com esses livros. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Eu toco muito na tecla do se aceite. Sim. Não deixa ninguém dizer pra você que você não pode ser do jeito que você é. Que você não pode vestir como você quer. Que você não pode aparentar, que você não pode amar quem você quer. Que você não pode ser do gênero que você quiser. A religião que você queira ter. Pelo amor de Deus! E as vezes as pessoas realmente tem essa repressão, né? Elas precisam ver alguém ali, que elas admiram, que dêem essa permissão. É quase uma permissão. É muito louco isso. É um aval, né? É um aval de uma pessoa que ela admira e acompanha. Então estamos aqui, lutando pela liberdade. Mulheres on power. Não! Aceitem-se! E se a gente quiser ser gay, qual o problema? Exatamente. A questão não é, ai, me ofendi com o que falaram de mim. A questão é, vocês tão preocupados com isso? Pelo amor de Deus! Isso não é, isso não seria o problema! É! Se fosse, eu falaria. Gente! Seria incrível! Mas não é o caso! Eu tenho um canal, não tão bombado quanto o seu. Eu pretendo reavivar ele agora. Pode chamar o canal. Não, não. Você vai no meu canal. Óbvio! Será um prazer! Quem quiser se inscrever no canal da Sofia, clica aqui. O link tá aqui. Tá? Entrem, se inscrevam. Sofia, última coisa antes da gente encerrar esse vídeo. Uma música. O ano está começando. Uma dança. É, o ano está começando. No livro do TED LED. Qual sua cor? Sofia, o ano está começando agora. Tudo pode acontecer. O que que você diria o seu maior sonho pra esse ano? O que que é uma meta que você quer atingir esse ano? Eu estrei com a turnê em 2016, tudo o que eu sempre quis. Que é o nome de uma música, inclusive. E eu quero em 2017 sentar e planejar bonitinho a turnê de 2017. Como eu te falei, quero pôr mais coreografia, repertório novo, músicas novas. Então o meu maior sonho é fazer estruturadinho. Será que eu lanço um novo CD esse ano? Quem sabe? Um EP? Alguma coisa. Eu acho que CD, CD talvez não. Mais alguma lua embrulhada por aí, não? Eu acho que CD, CD não, mas eu acho que... Vai ter coisa boa. É, com certeza. Estaremos esperando e um desejo para todos os nossos lunáticos e tirulipos. Amor. Mais amor, por favor. Apoio, gente. Muito amor. Vou dar esse desejo para todo mundo também. Amor não só para com os outros, mas para você mesmo. Você está muito arredita no ablanco. Ela é formada em letras, né? É porque eu também leio. É. Está vendo como é bom ler, gente? É muito bom. Pessoal, muito obrigada por ter vindo. Você é sempre bem-vindo no canal. Vou para o seu canal também. Teremos muito vlog. Gente, quem não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal da Sofia. Eu aproveito conteúdo. Ela vai dar muito conteúdo e vai dar mais um vídeo comigo. Ó, está todo mundo pedindo. A gente podia fazer um jogo, né? Está todo mundo querendo um vlog dos seis. Você acha que a gente consegue achar? É porque eu digo que não. Eu digo que não. Mas eles não acreditam. Honestamente? Ouçam quando eu digo que é difícil. Eu acho que não, mas se vocês insistirem, a gente topa. Se inscrevam no canal da Sofia. Ela vai ter mais conteúdo esse ano. Talvez. Tem show, tem livro. O que mais você quer divulgar? Tem a minha linha de perfumes. De verdade? Pode divulgar? Claro! E a minha linha de... Sério? Sério? A minha linha de materiais escolares. Maravilhosos! Todo mundo vai estudar com material escolar maravilhoso. É, estamos em janeiro. É o momento. Maravilhoso. Compra em material escolar para esse ano com o material de Sofia Brown. Você quer um, né? Ah, eu tenho presente para você. Peraí. Pode abrir. É um caderno da campanha. Mostra para todo mundo. Tá em branco. Depois eu dou uma dedicatória. Ainda linda. Eu vou encerrar, inclusive, aqui, ó. Encerra aqui. Gente, para quem ainda não assistiu meu clipe Eu e o Tempo foi lançado no Natal. Clica aqui nesse link para você ver. Se inscreva aqui no meu canal. Tem o Buzz Party, que é a nova diversão de 2017. Estamos lançando esse ano. Então clica nesse link para você entender tudo e saber como você pode participar e como você pode comprar o seu ingresso e quando estaremos na sua cidade. Tem a turnê também, Mão no Sonho, que vai continuar, se Deus quiser, com várias datas agora esse ano. E continuem se inscrevendo e curtindo e comentando os vídeos e fazendo tudo o que vocês podem fazer. Porque esse canal é de vocês e a gente quer que bombe cada vez mais, tá bom? Obrigada, Sofia. Vamos dar um beijo. No final! Olha lá. Vamos dar um beijo. Gente, obrigada por ter assistido o vídeo. Desculpa qualquer coisa. Até a próxima. Beijo! Tchau!